Cuidar dos cabelos não é uma tarefa nada fácil e a forma que tratamos nosso cabelo pode influenciar muito na saúde capilar por isso os produtos e aparelhos que usamos devem ser escolhidos com muito cuidado para manter seu visual incrível a lisa de cá faz caixas de lá e com tanto calor os fios acabam ficando danificados e sem vida por isso hoje trouxemos as pranchas ideais para reduzir os danos e dar um aspecto natural saudável e com brilho confere aí 1 prancha alisadora cp9 turmaline digital para quem gosta de praticidade na hora de deixar os cabelos lindos essa é a prancha perfeita com cabo giratório que facilita o manuseio e aquecimento rápido você não perderá mais tempo na hora de alisar ou modelar os fios além disso você pode controlar a temperatura o que evita expor o cabelo a temperaturas mais altas que o necessário falar no primeiro link da descrição 2 prancha elegance led queratina pro gama rosa essa vai para quem gosta de se produzir com estilo a prancha elegance não dá só um show de design com sua cor rosa incrível mas também de qualidade ela tem uma tecnologia micro grit que protege a queratina natural do cabelo o que evita que ele fique ressecado e dá mais brilho aos fios no segundo link da descrição 3 prancha gama eleganza linda plus bivolt com rápido aquecimento e muito praticidade de uso a gama eleganza faz com que o momento de uso seja rápido e seguro ela tem a placa de cerâmica que permite mais facilidade na hora de deslizar pelos fios até porque ninguém merece perder muito tempo na hora de ficar gatilho né vai lá tá no terceiro link da descrição 4 prancha gama lumina duo ion para quem busca um liso brilhante saudável leve e natural aqui está a solução revestida com turmalina seus fios ficaram protegidos e saudáveis e isso além do cabo giratório de 3 metros e a temperatura de 220 graus confira lá no quarto link da descrição agora sim ficou mais fácil alisar os cabelos de forma saudável né agora que você já tem as opções vai lá na descrição escolha que mais se adapta com você e aí ajudamos você eu espero que sim se inscreva no canal deixa aqui o seu like e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí